Fala filhotes, tudo tranquilo com vocês? Eu sou o Vitor e volto com mais um vídeo de Clash of Clans no canal E já começa esse vídeo no garotiano, velho, se inscreva no canal se você não é inscrito, dá aquele like Porque o vídeo de hoje tá daquele jeito e nós teremos muitos e muitos vídeos de Clash of Clans aí No decorrer dos próximos dias, já que nós temos nova atualização O vídeo de hoje gastando 42 mil gemas Cara, deixa o like nesse vídeo porque dificilmente você vai ver eu fazendo isso uma outra vez E você provavelmente nunca viu eu fazendo isso nenhuma vez na sua vida porque eu nunca fiz, cara 42 mil gemas é muita gema Vamos lá, seguinte gente, atualização chegou Muita gente gostou, outras pessoas não gostaram, tem até um feedback um tanto quanto dividido Mas eu vou falar sobre isso num outro vídeo, vou falar pra vocês aqui, passar o meu feedback Já estão vendo que eu estou gastando com o jogo, ou seja, eu gostei Mas enfim, tem alguns pontos que eu acho que são positivos, outros pontos que são negativos E eu falo pra vocês isso num outro vídeo Outra coisa que é importante também é o feedback de vocês com relação a bugs Se você encontrar algum bug, reporta pra Supercell Deixa aqui nos comentários aqui pra gente saber se esse bug realmente é um bug Ou aconteceu com você por algum outro motivo individual aí por conta do seu aparelho Ou qualquer outra situação, mas deixa aqui pra gente saber o que tá acontecendo no jogo Pra que o jogo sempre seja melhor Uma outra coisa que eu quero fazer aqui, cara, é indicar um canal pra vocês que eu gosto bastante Um cara que é parceiro meu que é o Speed, velho, do canal Speed Games Vou deixar o canal dele aqui na descrição, cara, dá um pulo lá, confere o conteúdo dele Que é um conteúdo muito foda e ele é muito gente boa, cara Então por isso que eu tô indicando o canal dele aqui neste vídeo E se eu tô indicando realmente porque é um canal de qualidade Acredito que vocês vão gostar Já dá um like nesse vídeo também, mano Você é louco, 42 mil gemas Eu que nunca fiz isso aqui E o que a gente vai fazer, cara? Eu vou, cara, construir todas as construções Obviamente que aqui, nesta nossa vila Que é a vila do construtor, cara O que que acontece? A gente não consegue, por exemplo, se eu quiser agora aqui, ó, subir Eu não consigo subir a casa do construtor para o nível 4 Porque eu ainda não construí aqui a armadilha de mola Ou seja, limita Se isso acontecesse na nossa vila, na nossa vila normal do jogo Nós não teríamos hoje, por exemplo, as vilas Coringa Então eles já fizeram isso aqui e você não consegue fazer essa parada Você só consegue subir aqui a sua casa do construtor Quando você tem ali todas as construções do nível, cara E pra gente aqui falta o que? A gente vai na loja e falta indefesa aqui O que que falta? O que que falta? Falta esta parada aqui, cara A gente vai colocar ela aqui, ó Show de bola 29 gemas Beleza Colocamos aqui, vamos colocar mais uma? 50 gemas Caraca, 50 gemas, cê é louco Que que acontece, gente? Eu vou subir aqui pro nível 5 Vou subir pro nível 4 agora Construir todas as construções Subir pro nível 5 Construir todas as construções E a gente vai upar o que der É isso aí, cara A gente vai upar O que tiver pra upar aqui A gente vai upando até acabar as gemas, cara 42 mil gemas Então vamos começar essa parada aqui Upando Aqui a nossa casa do construtor Vamos colocar aqui 356 gemas Vamos lá E foi embora Temos a casa do construtor aqui De nível 4 Agora a gente vai colocar aqui O que precisa Exército A gente tem aqui um acampamento 509 gemas Foi embora Construa mais depósitos Eu preciso construir mais depósitos? Tá de brincadeira, né, velho? Tem que aumentar os depósitos aqui Pra fazer essa parada Vamos lá Aumentar os depósitos aqui Vamos lá Depósito aqui Foi embora Acaba essa parada aqui também Será que precisa aumentar mais uma vez? Vamos lá de novo Mais uma vez Show de bola E as gemas só estão indo embora, hein? Caramba, velho Eu nem tô vendo a gema aqui Caramba, cadê? 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 O de ouro Tá aqui o de ouro, gente Vamos pegar esse de ouro aqui também Aumentar 351 gemas Vamos embora Acabou aqui também Bora de novo Nossa, nunca fiz isso, gente Que coisa, velho A mão até treme A mão até treme Vamos ver se dá pra fazer aqui Não dá Então a gente vai começar a colocar O exército aqui No caso Vamos ter que colocar essa parada aqui 514 gemas Vamos construir essa parada Terminou também Show de bola E a gente vai pra próxima aqui Que são as defesas As defesas a gente vai colocar os muros aqui Então Hum, colocou o muro aqui Ele não dá pra colocar? Ah, tá aqui, ó Pensei que tava aqui embaixo 23 Vamos de novo aqui Mais 23 De novo aqui Mais 23 Esse aqui a gente coloca pra cá Tem bastante Mais 23 Mais 23 Nossa, mano Esses muros de madeira Tá caro, velho Tá caro demais os muros de madeira, hein? Beleza A defesa a gente vai aqui Vai colocar o canhãozinho nível 1 1 aqui Show de bola Concluí ele também Beleza Vamos pra outras defesas aqui Vamos colocar a torre de arqueira Que agora tem a alavanca Que eu já falei pra vocês Vamos de novo aqui Show de bola Não gastei tanta gema ainda Pensei que ia gastar muito mais Tá no início, né? Mas bora lá Vamos aqui Show Show, show E agora a gente vai ver aqui A mina A mina Que pode ser aérea ou não Pode aqui Deixa eu ver se dá pra mudar Beleza Aérea e terrestre Show de bola também Vamos lá Vamos pegar essas paradas loucas aqui Colocar isso aqui Isso aqui é como se fosse, gente É como se fosse um castelo de clã Né? É o posto de guarda Vamos aqui gastando essa parada aqui também Beleza Vamos ver aqui Cadê? 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 Aqui mais armadilhas Nossa, velho Nossa, mano Nossa Beleza Colocamos ali Vamos ver o que tem mais pra colocar Tem essa aqui Beleza Será que tem mais alguma coisa pra gente colocar aqui? Cara Acabou Não tem Então o que a gente vai fazer? A gente vai upar aqui A nossa casa do construtor Né? Já dá pra upar Vem aqui 750 gemas E tá aí Casa do construtor No nível máximo Que é o nível 5 Beleza? Vamos ver o que a gente já habilitou aqui Pra construir A gente vai Ah, cara Tem essas paradas aqui Vamos colocar Colocamos aqui O coletor de elixir Que é o cristalizado Vamos colocar também aqui A mina Show de bola Terminar essa mina também Beleza Vamos colocar aqui Em recursos aqui Depósito Tem aqui o depósito Bacana Tranquilo E também Eu tô indo em tesouro, cara Deixa Nem quero mais entrar nessa parada Esse tesouro aí Porque 42 mil gemas Complicado, meu brother Muita gema Beleza A gente já gastou aqui Mano, a gente já gastou 7 mil gemas Será que a gente vai conseguir Deixar isso aqui no máximo, cara? Deixa nos comentários aí O que você acha Será que a gente vai conseguir? Não sei, mano Vamos ver aqui 216 Beleza Aumentar isso aqui Beleza Tô só indo Só apertando o botão, velho 461 Beleza 6 Ô, mano Nossa, velho Beleza Deixar ele no nível 5 Deixar esse aqui também no nível 5 Nossa Nossa, velho Nossa Nossa As gemas estão indo embora Feito água, velho Você é louco 461 Ó, já tô com 30 mil gemas ali Naquela parada Beleza Aí aqui a gente termina essa parada aqui Nível 5 também E o que a gente vai fazer? A gente vai fazer essas construções que faltam aqui, ó Essa aqui Como que a gente faz? É Essa aqui Quem é? Quem é? Quem é? Essa aqui é a mina de gemas Mina de gemas 49 Tá aqui Show de bola Aqui tem uma outra parada Que é o relógio A torre do relógio Que a gente vai fazer também Bagulho muito louco, cara Essa torre do relógio Ela faz nada mais nada menos Que durante algum tempo aí Ela faz com que tudo na sua vila Seja mais rápido Delícia, né? E a gente vai habilitar esse cabra aqui, ó Que esse cara aqui É o nosso herói Tá aqui, ó Show de bola O nosso herói E pra gente uprar ele aqui O que a gente vai fazer? Vamos ver se tem mais construções aqui pra fazer Defesas Defesas tem os muros, né? Então a gente vai colocar esses muros aqui Depois a gente vai começar a mexer no herói, hein? Vamos ver o que a gente faz lá Beleza? Beleza Beleza E beleza Nossa, mano Muito muro, velho Show de bola Vamos ver o que tem mais aqui, mano Em defesas a gente tem aqui Esse canhão Que é um canhão duplo Tá aqui construindo show de bola também A gente tem mais o que aqui nele? A gente tem mais essa parada aqui Depois a gente vê Mano, eu vou mexer com layout Vou mexer com tudo Mas bem depois Só tô colocando tudo aqui Pra gente acelerar o máximo possível esse processo aqui Pra gente já conseguir ter a nossa vila completa Nossa vila completinha Bonitinha Pra gente já tentar subir o máximo aí De troféus possíveis Beleza Vamos ver o que falta aqui Acho que tem um mega morteiro ainda Não tem? Tem aqui, cara Mega morteiro Você é louco, Jão 778 Vamos gerar essa parada aqui Show de bola Construímos tudo Tudo que tinha que construir Vamos ver Construímos tudo? Beleza Construímos tudo O que a gente vai fazer? A gente vai upar o nosso Herói aqui, mano Vamos melhorar ele aqui Nosso herói 1200 gemas Terminar essa parada agora Vai upar de novo aqui Mais 1253 gemas Termina essa parada aqui também Vai de novo, cara Vamos terminar essa parada aqui Ele tá no nível 4 A gente vai deixar ele no nível 5 agora, cara Beleza? Tá aqui Nível 4 Ué, não foi pro nível 5? Ah Construa mais depósitos Ele Ah, tá de Brinkation, né? Precisa de mais depósitos aqui? Vamos ver se tem Não tem Então a gente tem que melhorar aqui os depósitos É esse depósito aqui Que a gente tem que melhorar Vamos melhorar ele aqui Porque aí a gente consegue fazer a parada Melhorou ele aqui Pro nível 5 Que é o nível máximo E a gente pode vir aqui E colocar ele Pra atualizar Aqui, ó 500 gemas Terminou Aqui, mano Que doideira Que doideira Ah, legal, velho Legal, legal O que a gente vai fazer? A gente vai mexer aqui com Laboratório Vamos atualizar esse laboratório aqui Porque a gente precisa atualizar as tropas, né? Então a gente vai melhorar ele aqui Pro máximo Né? Pra atualizar as tropinhas aqui Vamos de boa Isso aqui a gente precisa Necessário, né? Então vamos mexer com ele E falta mais um aqui 178 Acho que nível 5 Tá aí, nível 5 Outra coisa que a gente vai mexer aqui É o quartel Né? Logicamente Vamos melhorar o quartel aqui Pra habilitar as tropas, né, brother? Se não Já viu Vamos lá E a gente vai melhorar as tropas aí Conforme as coisas vão acontecendo Vamos ver o que a gente pode fazer Tá aí, ó Conseguimos aqui as tropas E agora vamos ver aqui no quartel O que a gente tem aqui de tropas, ó Olha o que a gente tem aqui de tropas Essas três tropas aqui Que é a Bruxa Sombria Esse balão de caveiras aqui E a Super P.E.K.K.A. A gente consegue habilitar bem depois, cara A Supercell ainda não liberou isso aqui Pra habilitar Só temos aqui o Bárbaro Temos aqui a Arqueira Temos aqui o Gigante Boxeador Temos aqui o Servo Que é, acho que Servo Beta Ou Alpha Sei lá O Bombardeiro O Bebê Dragão Esse carrinho aqui Que é um carrinho de canhão também Que a gente vai testar depois, cara E agora A gente tá com 16 mil gemas ainda, meu brother O que a gente pode fazer? Vamos ver o que a gente pode fazer aqui, gente Se a gente Vou mexer Com as tropas, cara O que a gente pode fazer de upar as tropas aqui? Essas tropas, se eu não me engano Vão até o nível 10 Então a gente Vou mexer com o Bebê Dragão 356 A gente termina o Bebê Dragão Beleza, vamos mais de novo O Bebê Dragão Termina aqui Vamos de novo O Bebê Dragão E termina aqui Beleza A gente colocou o Bebê Dragão Para o nível 4, né? Vou colocar para o nível 5 O Bebê Dragão Vou colocar o Bebê Dragão Para o nível 5, cara Nível 5 Bebê Dragão, cara Gigante Gigante A gente vai atualizando o Gigante aqui Vamos atualizando o Gigante Vamos ver até onde o Gigante vai Nível 5 Gigante também E é pouquinha gema aqui, cara? Pouquinha sim, né? Não é tão pouquinha assim, não Nível 5 O Gigante, cara Bárbaro Vamos colocar o Bárbaro Para o nível 5 também? Vamos lá Bárbaro para o nível 5 Nível 4 E agora Nível 5 Beleza Arqueira para o nível 5 também Vou colocar essa parada Para o nível 5 aqui Para a gente já ver essa Arqueirinha no nível 5 E a gente vai ver o que a gente pode fazer Beleza Isso aqui Vamos mais uma para o nível 5 Vai, Fih Nível 5 Beleza A gente está com 11 mil gemas A gente tem Gigante Bebê Dragão Também Bárbaros E Arqueiros no nível 5 Cara, beleza Beleza E agora O que a gente vai fazer, velho? Já upamos o herói Né? Essa cabana aqui Dá para a gente upar? Vamos upar essa cabana E ver o que dá para fazer Com essa cabana aqui Que é tipo uma cabana Como se fosse De tropas, né? Como se fosse um castelo do clã Vamos upar essa parada aqui E ver o que que dá Beleza Nível 5 Show de bola Show de bola E agora A gente vai ver aqui as defesas Que defesas a gente pode upar aqui Com isso aqui Deixa eu ver se tem mais alguma coisa Acampamento Eu preciso upar o acampamento? Não, não preciso upar o acampamento Então está show de bola Com relação ao acampamento Mas A gente tem aqui Ainda 7 mil gemas, né? Eu falei que eram 42 mil Então a gente tem que gastar, brother Tem que gastar essas gemas aqui Isso aqui está no nível 4 Vamos colocar para o nível 5 Né? Beleza Nível 5 Esse aqui está no nível 5 também Tranquilo Os muros A gente vê esses muros depois Essa defesa aqui é interessante Então a gente vai upar ela aqui Não sei se dá para upar Para o máximo aqui Com essas gemas Acho que dá Vamos upar ela aqui E a gente vai upar O Mega Morteiro também Nível 4 Hum, não Vou upar o Mega Morteiro aqui, cara Porque eu acho que Não vai dar as gemas A gente vai upando ele aqui Na tranquileza Vamos ver o que dá aqui A gente está acabando O Mega Morteiro está no nível 3 E isso aqui Hum Mega Morteiro Não vai dar Não vai dar o Mega Morteiro Deixa ele aqui Deixa o Mega Morteiro aí Que a gente vai upar outra coisa aqui Vamos para a defesa aérea Vamos gastar aqui O máximo que der para a gente gastar Sim Beleza Upamos a defesa aérea Tesla A gente vai upar uma Tesla aqui E amigão Está acabando Vamos lá 300 gemas E Caramba Está acabando O que a gente pode upar aqui Com 124 gemas Vamos ver O que a gente pode upar Com 124 gemas Meu brother Tem mais alguma coisa aqui Ah, tem aqui, velho Vamos lá A gente vai gastando, cara Ah, não deu Essa aqui não deu para upar Vamos ver se isso aqui dá para upar 139 Não deu para upar também Caramba Cadê, cara Vamos ver aqui Isso aqui dá para upar 117 E acabou 117 gemas Só que, ó 7 gemas Foi o que me sobrou Nessa brincadeira, meu brother Conseguimos aqui Colocar aqui Para o máximo A nossa Casa do construtor Agora eu vou fazer os trabalhos Aqui, vocês viram, cara 42 mil gemas A gente não conseguiu aqui Maximizar Tudo que tinha para fazer Então tem coisa Para caramba para fazer aqui Mas isso aqui Eu vou fazendo com as batalhas Agora eu tenho aqui as tropas Que são tropas interessantes Então a gente pode brincar Com essas tropas aqui É isso aí, meus amigos Vou ficando por aqui Novamente, cara Dá um like nesse vídeo Se você gostou 42 mil gemas Essa parada foi embaçado, cara Então deixa o like aí Que ajuda bastante É isso aí Vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Fui, falou Aquele abraço E é isso aí, meus amigos Fui!